Olá meus amores tudo bem com vocês espero que assim comigo está tudo bem então meus amores hoje mais um vídeo para nosso canal e eu vou estar mostrando um tour pela minha área da minha casa então é um lugar muito aconchegante como vocês estão vendo mandei fazer essa belíssima mesa o que vocês acharam da minha bela mesa se você gostou comente aí na descrição do vídeo coloquei também esta rede onde eu gosto de estar um pouco aqui deitada lendo um livro vendo o tempo passar pegando um ventinho da natureza como vocês sabem cuidando das minhas plantas e aqui está a minha área maravilhosa comprei este quadro para dar aquele up no ambiente também este aqui gostei achei bem interessante segue meu coração e ele me levou até o aeroporto e minhas plantinhas meus mimos como vocês estão vendo meus cacto que alguns dos meus seguidores me falaram que também adora cacto também adoro é meus mimos adoro estar mexendo com plantas cuidando também das minhas plantas como vocês estão vendo ó eu tenho algumas plantinhas ó belas então gosto de estar em contato com a natureza em contato com a areia e o que vocês acharam da minha área comprei também ó essa belíssima iluminária tinha azul vermelha e a branquinha achei mais interessante a branquinha e ficou bem bacana e ó esses bancos da mesa também essa aqui é a chamada mesa rústica e o que vocês acharam da minha mesa rústica ela não é uma mesa cheia de ela não é uma mesa detalhada uma mesa aquela mesa assim bem trabalhada é uma mesa cheia de imperfeições olha como vocês estão vendo bastante grossa porém muito pesada também e eu optei do tipo rústico acho muito bacana para uma área de serviço por isso esta mesa ficou perfeita para mim gostei os bancos ó é imperfeito não é cheio não é aquele trabalhado detalhado é cheio de imperfeições ó é estilo do jeito que você cortou a madeira você só poliu e passou o verniz então por isso que ela ficou ficou aquela mesa rústica bem bacana bem bonita os banquinhos ótimo que às vezes eu até deito aqui ó para passar o tempo aqui é aonde eu tomo meu café da manhã almoço janto praticamente abandonei a cozinha de dentro estou sempre na cozinha de fora na área de fora na área estou sempre na área e o que vocês acharam se vocês gostaram comente aí abaixo que vocês acharam da minha mesa com mente aí abaixo na descrição do vídeo e o que vocês acharam também da minha área de serviço aqui é onde eu lavo minhas roupas estão ali ali ó na pia então meus amores não se esqueçam de dar aquele like maravilhoso de ativar o sininho para não perder o canal da saúde vista e não se esqueçam meus amores de dar aquele like maravilhoso ativar o sininho e me sigam nas minhas redes sociais facebook instagram que vai estar aqui na descrição desse vídeo tchau 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 tchau